Amor, caridade e justiça Olá meu amigo, que bom chegar nesse momento da sua vida e poder conversar com você, trazer para o seu coração essa reflexão, Jesus Cristo do lado dos pobres. É dentro desse contexto de amor, caridade e justiça que nós somos chamados a pensar. Venha comigo, as bem-aventuranças são propostas que Jesus faz para dinamizar a construção do reino de Deus entre nós. Você acredita nesse dinamismo? Você está do lado dos pobres ou daqueles que cometem injustiça contra os pobres? Pegamos, não é? Forte agora, porque agora é hora de rezar, de refletir. E é Vicente de Paulo que nos ajuda nessa reflexão. Vejamos, Vicente de Paulo dizia É maravilhoso fazer conhecer a Deus, anunciar Jesus Cristo aos pobres, dizer-lhes que está próximo o reino de Deus e que este reino é para eles. A missão é um dos maiores e mais necessários bens que conheço. Acender o fogo do amor divino em todas as pessoas e continuar a missão do Filho de Deus. As bem-aventuranças exprimem bem as promessas de Jesus. É uma palavra de esperança dirigida aos pobres, aos aflitos e aos faminos. Nesta promessa, Jesus retoma a pregação dos profetas, que viam no reino de Deus o grande horizonte da esperança e da libertação dos oprimidos e dos injustiçados. Esse anúncio do reino dá resposta a todos os anseios e a todas as dimensões da vida humana. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, representando a dimensão econômica, eles serão saciados. A fome e a sede significa o compromisso na busca constante da realização da nova maneira de viver. Bem-aventurados mansos que representam a dimensão política, eles possuirão a terra. Jesus prioriza não mais a lei, mas o escutar a vontade do Pai. É um identificar-se plenamente com o coração de Deus. Bem-aventurados os aflitos na dimensão religiosa, eles serão consolados e verão a Deus. Os pobres são os privilegiados do reino, sendo Deus o Deus da vida, ele sente-se atraído por aqueles que menos vida têm, porque pela opressão a vida lhes é negada. O texto das bem-aventuranças, um dos mais conhecidos e usados de todo o Evangelho, condensa, como nenhum outro, o essencial da pregação e da atividade de Jesus, o anúncio da boa notícia aos pobres. As bem-aventuranças não são uma coleção de normas de conduta. Devemos ser pobres, devemos ser misericordiosos. São uma alegre notícia que tem por destinatário os pobres, os oprimidos, os que sempre perdem. No relato, para ressaltar esse aspecto de boa notícia, bem concreta, e evitar que as bem-aventuranças se reduzam a um discurso moralizante e abstrato, Jesus as pronuncia numa situação bem concreta de desesperança e de dor. Quando os camponeses de Cafarnaum perderam toda a sua colheita. Em muitas ocasiões, as bem-aventuranças foram usadas como uma fórmula de consolo. Os que choram, os famintos, não devem se desesperar. Deus secará suas lágrimas, acalmará sua fome, fará felizes no mais além. Embora na terra tudo seja sombrio para eles, depois da morte sua sorte mudará. Essa adulteração do evangelho parte da falsa interpretação do que é o reino de Deus que Jesus anunciou aos pobres. É equivalente ao reino dos céus, no sentido de uma promessa para outra vida. Mas o evangelho é uma mensagem histórica. Se Jesus chama de felizes os pobres, se diz para eles se alegrarem, é porque vão deixar de sê-lo, porque chegará o reino da justiça aqui na terra. O evangelho não é uma forma de resignação ou de consolo para os desgraçados, mas um dinamizador de compromissos. Uma chamada a levantar a cabeça, porque a libertação se aproxima. Que bênção, que alegria poder ter essa abertura do nosso pensamento, do nosso coração, para essa realidade que nos mostra o próprio Jesus. Por isso podemos responder. As bem-aventuranças são propostas que Jesus faz para dinamizar a construção do reino de Deus entre nós. Você acredita nesse dinamismo? Você está do lado dos pobres ou daqueles que cometem injustiça contra os pobres? Essa é a nossa seara, esse é o nosso campo de trabalho. Transformar a vida das pessoas que passam por privações. Não somos entregadores de cestas. Somos pessoas participantes de um projeto de transformação de vidas. Essa é a realidade da família Vicentina. Essa é a realidade de você que está aqui comigo nesse momento. Por isso, façamos a transformação do reino de Deus. E que nós possamos ter mais 10, 20, 30 anos de Osanã TV evangelizando e servindo. E que possamos juntos também, em breve, celebrar o momento quando o nosso bem-aventurado Frederico Osanã seja elevado à condição de santo pela nossa igreja. Que esse tempo seja de festa, de alegria, mas também de transformação de realidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, caridade e justiça Ouça-me 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 Ouça-me